Que triste, nada desiste pra quem sabe ter, minha vida cigana me afastou de você, por a boca foi... Fala meus amigos do canal, trazendo aqui pra vocês hoje mais um pouco de raça negra, e hoje aí, um dos amados LPs e sucessos ao longo da sua carreira, então bora lá! A banda raça negra fez uma grande turnê pelos Estados Unidos e Japão, o oitavo LP foi lançado também na Europa, Ásia, África, com as músicas Preciso Desse Amor, de Luiz Carlos e Antônio Carlos Carvalho, e É Amor Demais, de Elias Muniz e Luiz Carvalho. Em 1998, veio o nono LP, e em meadas de 1999, o CD Raça Negra ao Vivo, pela gravadora Universal, voltando às paradas de sucesso. Nesse disco, a banda regravou alguns dos seus sucessos, Deus Me Livre, de Darcy Rony, Serginho Sol e Alexandre. Estou mal! Luiz Carlos e Antônio Carlos Carvalho. E Preciso Dar Um Tempo! Luiz Carlos e Elias Muniz. Boa família, primeira parte aí, recordando um dos seus tão amados sucessos aí, LP, Raça Negra. Deixa seu like, se inscreve no canal, e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON